Olá, boa tarde pessoal. Hoje a gente vai fazer uma live bem bacana com os Brows MCs, que é o primeiro grupo de rapper indígena de Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul. Eu faço parte da equipe do Reconexões Periferias e vou estar mediando esse bate-papo. Então, antes deles entrarem, a gente só está acertando aqui para eles terem acesso a essa live, para a gente conseguir falar com o pessoal do Brows MC. O primeiro grupo de rapper indígena. Lembrando, gente, que essas lives acontecem todas as terças-feiras por este mesmo canal do Instagram do Reconexões Periferias, que é um projeto que existe há mais de dois anos e tem três eixos temáticos principais, cultura, trabalho e violência, que hoje contam com mais de 800 organizações na rede e que para acessar as nossas matérias, basta acessar o site da Fundação Perseu Abrão. Você também pode acompanhar todas as lives, que é semanal, todas as terças-feiras, a partir das 17 horas. Deixa eu ver se os Brows MCs já vão entrar em contato com a gente. Só um minuto. Aí, agora fica bem melhor para todo mundo. Peraí que eu estou aguardando, lembrando que essa live está sendo realizada, né, a partir das 17 horas do horário de Brasília, mas no Mato Grosso do Sul, né, agora são 15 horas, 15 e 5. Deixa eu aguardar eles. Peraí, gente, que eu estou mandando uma mensagem para eles terem acesso à nossa live. Eles tiveram que dar, se deslocarem da aldeia, né, para irem até um espaço urbanizado, para que eles pudessem ter rede para estar participando dessa atividade. Então, eu peço muito a colaboração e paciência de vocês, porque, infelizmente, a gente ainda trabalha com essa dificuldade de acesso, né, que existe em todo o país. Bom, Deixa eu ver seus encontros. Bom, gente, estou aguardando. Mandei mensagem, né, para o pessoal. Bom, vou falar um pouco do Brasília e Cis enquanto eles não entram na sala, né. Esse é o primeiro grupo de rapper indígena, que é de Dourados, do Mato Grosso do Sul. Esse grupo, participam aqui, visualizar, chegamos. Vamos ver. Aguardando, Brasília e Cis. Aê. Aê. Boa tarde. A gente vai falar um pouco de negócio. Tudo bem? Tudo. Bom, então vamos começar oficialmente. Boa tarde, afimodos. Meu nome é Ia Todas, né, que estão acompanhando essa live da Fundação Perseu Abramo. Esse é um projeto, o Reconexões Periferias, que existe há mais de dois anos pela Fundação Perseu Abramo. Nesse projeto existem mais de 800 coletivos, né, de diferentes regiões do país participando e todas as terças-feiras, a partir das 17 horas, a gente tem um bate-papo. E hoje o bate-papo é muito especial, pelo menos pra mim, né, eu acredito que pra todo mundo também, que a gente vai estar entrevistando o primeiro grupo indígena do país, né, os Brous MCs, que eles são de Bororó, se não me engano, não é, não é isso? São localizados em Dourados, né, no Mato Grosso do Sul. Quem participa desse grupo são quatro integrantes, né, o Bruno, o Cleverson, o Charlie e o Kelvin. E aí eu vou pedir pra cada um se apresentar, né, do grupo, do Brous MCs, e aí a gente vai ter um bate-papo aí de mais ou menos uma horinha, certo? Então eu gostaria que vocês se apresentassem, por gentileza. Meu nome é Bruno, sou da etnia Caioá e Guarani, e faço parte do grupo. Meu nome é Cleverson, faço parte do grupo Brous MCs, sou da etnia Caioá e Guarani. Eu sou o Kelvin, eu sou Caioá, e faço parte do Brous MCs, e eu moro na aldeia Bororó. Eu sou o Charles, faço parte do Brous MCs, Caioá, e moro na Bororó. Bom, que bacana, queria agradecer muito vocês terem aceito o convite. É muito importante a gente conseguir ter esse bate-papo com vocês, pra que a gente possa também, pra além de multiplicar a troca de ideias que a gente vai ter hoje, da gente fortalecer também o Reconexões Periferias, né, que tem como objetivo a gente reconectar as diferentes periferias que existem nesse país, através das redes sociais e de um projeto também que elabora bastante conteúdo acadêmico, bastante conteúdo na área de produção de vídeo, cultural. E eu queria perguntar pra vocês, Brous MC, né, como que o grupo começou, há quanto tempo ele existe, como que vocês se conheceram, como que vocês viram que a cultura hip-hop também pertence aos povos originários, aos indígenas do nosso país? Então, é, o começo do grupo, né, foi, eu creio que foi comigo, né, porque, assim, eu vim, o primeiro contato que é com o Rap, né, a gente teve com um programa chamado Ritmas na Batida, e desde aí eu ficava prestando atenção nas letras, no que que os caras falavam da realidade da quebrada deles, do que que eles apontavam à situação deles, e isso me levou a fazer o Rap, a criar meu próprio, minha própria música, minha própria letra, porque quando eu escutei, né, quando eu escutei a, o Rap, né, da quebrada dos caras, era parecido o que acontecia dentro da aldeia, né, dentro da aldeia, na aldeia de Aguapiru e Bororó, e, e, assim, eu comecei a pensar, né, eu falei, no mundo, acho que no mundo, falei, né, não tem uma voz, assim, suficiente para poder falar do nosso povo Guarani-Caiua, falei, eu, eu analisando as outras músicas que tocavam na rádio, eu ouvindo, né, falei, não tem ninguém que fala sobre a gente, sobre o povo Guarani-Caiua, sobre outros povos indígenas, falei, da realidade que eles vivem, dos conflitos que eles, eles têm, falei, né, daí eu comecei a compor meu, minha música, né, até porque, um dia, né, o diretor da escola, né, chamado João Machado, ele me convidou a fazer um, uma apresentação na escola, é, não sendo só da etnia, da, tradicionais, as rezas tradicionais, né, me perguntou, falando, se eu tinha algo diferente para apresentar para a comunidade, né, daí eu, eu falei, eu tenho sim, eu, eu, eu canto, falei para ele, né, mas, aí ele falando, mas que tipo de música que você canta, né, aí eu falei para ele, eu canto rap, rap, ele falou para mim, né, ele meio que ficou assustado, assim, né, porque, é, ele não, não, não entendia muito bem também o que que era o rap, né, naquele tempo, porque os jovens que escutavam muito esse, é, o programa Ritmos na batida, né, os mais velhos não tinha esse contato ainda com rap, né, daí, ele me convidando, eu, eu fui cantar, né, sem base, sem nada, só na, na capela mesmo, e, e desde aí, os outros professores achou, assim, legal, né, o trabalho, achou massa, da, da letra que falava, da, da realidade nossa, daí, eles, os outros professores que estavam lá também, não era só daquela, daquela escola, né, era de outros, outras escolas também, e, e convido para ir apresentar em cada escola aqui dentro da aldeia, né, dentro da aldeia, aí, daí, daí a gente, começamos, né, eu e o meu irmão Clemerson, né, essa aqui, eu e meu irmão Clemerson, sem, sem, sem base, sem nada, indo cantar na, só na capela mesmo, e, e ele falava pra mim, né, tipo, ele tinha outros trabalhos dele também, mas aí, ele falou, né, gostava do, do trabalho, né, eu falei pra ele, não tem dinheiro mais, vamos fazer nossa, a, a música, eu falei pra ele, né, é, usar a cabeça e mandar ver o pessoal escutar, falei, né, daí, eu, eu conheci o Charlie, né, nessa caminhada, a gente se conhece, se trombou na, na escola também, daí vem o Kelvin, né, nessa caminhada toda aí, ah, daí, não era também, eles existem há quanto tempo? E o Bro, ele tem dez anos já, né, o Bro, na verdade, é, bem antes, não era o Bro ainda, né, que ia, descia pra lá e pra cá, com a bicicleta, ainda, a apresentar em outras escolas, mas não era o Bro ainda, né, a formação completa mesmo do Bro foi no final de 2009, né, no final de 2009, né, quando a gente lança o nosso, nosso CDDEMO, né, nosso CDDEMO, e, e assim, a gente, é, conseguimos, né, juntar nós quatro, pra fazer o, o, o Bro, né, com, com o trabalho do, do HG também, que levou a, a, a curva central única das favelas, na, na aldeia, pra poder, é, a gente conhecer mais o, o, o movimento hip hop, o rap, e, esse estilo musical, né, essa cultura diferente que é nossa, né? Sim, e, bom, pode falar. E, e, nisso, né, é, juntando a, a cultura hip hop, e, e, o futuro indígena, a gente mescla, né, com, aí surge o rap guaraní, que a gente faz, guaraní, caiu lá, e português, com costurado. É uma miscigenação de línguas, né? Bom, é, queria agradecer todo mundo que tá acompanhando essa live, essa live que é muito especial, porque a gente tá conversando com o primeiro grupo de rap indígena do país, que é o Browse MC, né, que se localiza em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Esse grupo é um grupo que eles acabaram de relatar, que tem mais de 10 anos de existência, né, então, hoje a gente veio colaborar, né, pra multiplicar um pouco dessa arte. O rap, né, o hip hop, ele nasce, né, com, com, é, esse ato cultural de reivindicar e também dizer a falta de política pública, ou reivindicar, né, o direito à vida, o direito ao acesso. Essa é a criação do rap. E o rap, ele atinge todo mundo que tem essas necessidades. Os povos originários, os indígenas, não são diferentes. E o Browse MC é uma prova de que o rap salva, de que o rap mobiliza, e que ele também tá aí pra trazer a realidade, não só de quem é da periferia urbana, mas também das pessoas, né, e dos indígenas e não indígenas que estão aldeados, ou que tem, né, a cultura indígena como uma cultura de vida. Eu queria aproveitar e perguntar pra vocês, eu tô muito feliz de poder estar trocando essa ideia, queria agradecer ao Reconexões Periferias, né, por estar proporcionando esse encontro. E eu queria que vocês comentassem um pouco comigo, nesses 10 anos, né, quais foram os desafios, a demo que vocês lançaram, como produtores culturais, sair da aldeia, levar essa cultura pros não aldeados, né, pra uma região mais urbanizada, e como que essa cultura, essa nova cultura rap indígena, como que ela também é recebida dentro das aldeias. Eu queria que vocês pudessem comentar um pouquinho disso com a gente. Boa tarde. Najara, nós já se conhecemos lá na Conexão Periférica. Tamo junto. Deixa eu só te perguntar, qual que é a mesma pergunta? Qual que é a mesma pergunta? Então, a gente sabe que o rap, ele vem pra gente trazer várias reivindicações, né, e vocês misturam português com Guarani Kaiová e fazem essas misturas. Eu queria saber, nesses 10 anos de grupo, como que é trazer essa cultura, né, hip-hop indígena, pra dentro do meio urbanizado, como que isso é recebido, se tem dificuldades, se não tem. E eu gostaria de saber também como que é recebido nas aldeias, né, se vocês levam isso pra além, essa cultura hip-hop indígena, se vocês levam pra além da aldeia de vocês, se vocês levam pra outras aldeias, que eu tenho certeza que cheguem outros indígenas, mas como que vocês trocam, como que é recebido, como que, se há desafios nessa construção do rap indígena, como produtores culturais. Então, eu acho que, como tudo sabe, aqui no Mato Grosso do Sul, ele é um estado, né, que é voltado mais pra ruralista, né, e a gente é indígena, né, como todos percebem, e a gente mora numa aldeia em que as pessoas, eles têm preconceito sobre os indígenas, né. Nós somos Guarani-Caiuás, e essas pessoas têm uma ideia tão, assim, preconceituosa, que às vezes eles falam uma coisa que não existe na nossa comunidade, né. E, em meio a tudo isso, surge o Bruno MCs, né, e em meio a cultural, principalmente na parte das músicas, o nosso rap, né, a gente sabe que o rap também, ele é marginalizado pelas pessoas que não conhecem a cultura, né, Então, a gente se mescla nisso e a gente vê que aqui no Mato Grosso do Sul em Dourados a gente tem um bastante projetos, né, musicais assim, né. Então, não há espaço pra nós aqui no Mato Grosso do Sul, né. A gente vê vários eventos, a gente vê festivais, né. Então, a gente não tem muito espaço no Mato Grosso do Sul, né. Mas a gente tem mais espaço pra fora do Mato Grosso do Sul, né. Então, é um desafio que a gente sempre encontra aqui no Mato Grosso do Sul, né. Mais dentro dos estados, assim, e também em outros países, né, como os meus, alguns membros do grupo foram, né, pra outros países. Então, são bem recebidos, né. Porque a gente leva nas nossas músicas a luta do povo indígena, a gente leva sobre a realidade nossa mesmo, né. E a gente sabe que as nossas músicas, ele não tem espaço em meio a esse tipo de evento, a esse tipo de meio cultural do Deus do Dizendo. Porque aqui no Mato Grosso do Sul, a cultura que escolheram é o sertanejo, né, que é o mais popular aqui no Mato Grosso do Sul, né. Regional, né. É, a gente vê que vários cantores sertanejos saíram daqui, né, que ficaram até famosos. Então, é meio a isso, o rap, ele não tem espaço pra, né, pra mostrar o trabalho dessas pessoas. E a gente se enquadra nisso, né. Então, a gente não tem mais pra fora. Então, esse é um desafio que a gente estamos levando, né. Porque a gente quase não tem shows aqui no Mato Grosso do Sul. Então, o único show que a gente tivemos, eu acho que foi um uma escada a mais pro nosso grupo, foi quando a gente tocou no festival de Corumbá, né, que é o festival América do Sul. Então, isso foi um é como uma vitória pra nós, né, porque acho que quase não tinha Sumaturo 6 tocando nesse evento, né. Então, a gente acho que a gente foi o mais destacado nesse festival porque é um rap, mas na nossa língua que é original, fala da nossa realidade, né. Então, é um é uma escada a mais, né. E a gente conseguiu chegar até lá porque muitas pessoas falam pra nós ô, vocês chegaram nesse lugar ainda, né, um festival que às vezes o Sumaturo Sumaturo sem seguir ele quase não tem espaço, né. Esses artistas que vêm e tocam nesses lugares são de outros estados, né. Até de outros países como a Argentina que a gente viu, né. Então, a gente tivemos espaço lá e foi bacana pra nós, né, porque a gente acho que conseguimos mais uma meta, né, na nossa caminhada, né. E podemos mostrar pra esses públicos que a gente a gente tá aí, né, a gente tá na luta e tá levando a palavra do indígena, tá levando a nossa realidade e a nossa cultura pra pessoas que não conhecem, né. Então, é isso que a gente conseguiu, né, no decorrer dos tempos chegar a esses lugares assim, né. Porque aqui no Mato Grosso do Sul, como eu já tenho falado, né, a gente quase não tem espaço aqui. Então, esses são os desafios que a gente tem, né. Mas aqui no Mato Grosso do Sul, em outras aldeias, a gente é super bem recebido, né, a gente sempre tivemos apoio da nossa comunidade, né. Principalmente são os jovens, né, e também das lideranças, né, que gostam muito do nosso trabalho. e é o que a gente sempre leva, né, e a gente é... quer mostrar mais pra essas pessoas, né. Então... Eu acho que a gente é que nem espelhos pra eles assim, né. E muitos desses... desses públicos indígenas aqui do nosso estado são... é... adolescentes, são crianças, né, que curtem bastante. E... e também o pessoal de fora, né, tipo como, por exemplo, São Paulo, em outros lugares, né, São Paulo, até em outros países, como, por exemplo, Argentina, né, a gente... esses gurizados se inspiram em nós e faz o seu trabalho, né. Isso é o que a gente tá levando pra mostrar pra esses... essas pessoas, né, que eu acho que a gente como indígena, a gente não pode desistir de nada, a gente tem que correr sempre atrás daquilo que a gente quer, né. E eu escolhi o rap pra mim. É que nem eu falo, o rap salva a minha vida, como todos falam, né, porque aqui nas nossas aldeias, acho que... eu acho que é uma aldeia praticamente urbana, né, porque fica bem perto da cidade aqui. Então, muitos desses jovens têm bastante... estão sempre... Tem relação, né, com a cidade. Isso. Então, eles têm sempre... eles têm acesso, né, como, por exemplo, drogas, bebida alcoólica, né, são os problemas que a gente enfrenta nas nossas comunidades até hoje. Mas, é que nem eu falo, né, eu escolhi pra mim uma coisa que as pessoas, né, que quando vejo e falam, né, por exemplo, ó, esses caras correram atrás, né, e agora estão aí. Então, é isso que a gente quer, né, por exemplo, eu escolhi isso pra mim, escolhi o rap pra mim. Porque muitos dos meus amigos que eu... até parentes meus que são próximos, são de sangue, já morreram por causa de bebida, álcool, drogas, né. Então, é isso que eu falo, né, eu escolhi uma coisa pra mim pra... pra estar levando essa realidade. É o que a gente sempre leva. E eu fico muito satisfeito em ver outros grupos de rappers, né, que estão nascendo. E também eu fico triste pra que as pessoas que não conseguiram, né, como, por exemplo, os jogos conscientes, que essas pessoas, esses caras, esse seria o segundo grupo de rap indígena, né. Porque a gente, quando o Bruno nasceu, acho que demorou uma semana, duas semanas por aí, aí nasceram esses caras que é o Jovens Consciente, eles têm um videoclipe no YouTube. Então, é uma pena que eles não conseguiram levar isso adiante, né. Mas, a vida é assim, né, a gente, às vezes a gente cai, mas a gente tem que se levantar, a gente não pode parar, né. Então, é disso tudo, né. Ainda mais pros povos originários e pros indígenas, né. Porque a luta, ela é sempre mais dura. É uma luta pelo direito à saúde, pelo direito à educação, pelo direito à terra. Então, assim, existem várias coisas que o rap, né, pra além de salvar vidas, ele também dá o recado, né, dá o recado do que é essa vivência indígena. e é muito bacana miscigenar, né, a língua portuguesa com o Guarani, que é algo, assim, impressionante e que é novo pro rap, principalmente no rap nacional. Eu queria que vocês pudessem me dizer um pouco mais, né, dessa realidade hoje, em tempos de pandemia, né. Então, a gente vive um desgoverno, né, que não tem como prioridade a vida, o direito à vida, principalmente o direito à vida dos povos originários, a terra desses povos e também há um corte significativo e com a pandemia o difícil acesso, né, da cultura, dela estar aí na sociedade, através de shows, enfim. Eu queria perguntar pra vocês como que vocês estão buscando soluções, né, enquanto rappers, produtores culturais em tempos de pandemia, né, como que vocês vêm buscando soluções e saídas não só pra publicizar o rap de vocês, né, mas também pra ter garantia, porque a cultura pode parecer que não, mas é através dela que muita gente tira o seu sustento, né, na dedicação das músicas, das letras, do rap, cultura, ela também é um meio econômico de vida, e aí eu queria que vocês pudessem contar um pouco mais como que tá sendo esse processo em tempos de pandemia. É, o senhor fala. Olá. Olá. Então, acho que todo mundo tá vendo que essa pandemia aqui veio e parou com todo mundo, né, principalmente com quem trabalha no meio da cultura, né, é o que veio parou com todo mundo e a gente vai ter que se adaptar com isso, né, o mundo tem que se adaptar com isso e nós também, então por isso que hoje acho que a melhor saída pra nós, assim, pra quem trabalha no meio da cultura é fazer a live, é o único jeito, porque a gente não pode, a gente não pode fazer o que a gente sempre fazia no meio do show é juntar aquela mão de galera, né, então hoje a gente vai ter que se adaptar e todo mundo acho que o meio artístico tá fazendo isso, né, se adaptando e então e eu sei que hoje tá difícil pra todo mundo, né, porque essa pandemia veio que parou com todo mundo, né, então a gente a gente vai ter que começar a se adaptar com isso, fazendo de uma forma diferente, né, e com isso a gente vai ter que fazer uma coisa mais diferente e com tudo isso a gente vai ter que de alguma forma a gente tem que mostrar o nosso trabalho de longe, né, mas acho que a cultura é forte, né, a cultura vive e a cultura vai estar sempre mostrando a cara, não como antes, né, então acho que a cultura vai ter que se adaptar a partir de agora nessa pandemia. Entendo. E eu queria que, né, eu sei que é um bate-papo, mas eu queria voltar mais a essa parte cultural. Queria perguntar pra vocês se vocês estão trabalhando com alguma música, com algum álbum, como que tá essa parte de produção de vocês, né, eu sei que vocês têm, queria saber, soube, né, durante a live que vocês já lançaram, né, uma demo, um CD demo, e aí eu gostaria de saber, né, se tem mais música, se vocês estão projetando, planejando, fazer mais algum lançamento, como que tá a criatividade de vocês aí em tempos de isolamento. Então, a gente tá tá produzindo, algumas músicas no nosso canto, nossa casa, né, porque não tem como sair ali nessa pandemia e a gente tá criando nossas próprias casas, né, tipo, a gente tem um estúdio, né, e lá a gente tá gravando novas músicas, o Kelvin tá produzindo as bases na casa dele, e assim a gente tá se adaptando agora, né, que antes era aquela correria, agora tudo tem que ser feito pela casa da gente, né, e é isso, o Kelvin também pode falar um pouco da produção dele e tal. Então, eu tô na fase em que tô aprendendo as coisas ainda, né, como o Bruno acabou de falar, né, por causa dessa pandemia, a gente teve, tivemos que parar com tudo do que a gente tá fazendo, né, a gente, né, aqui do, de Dourados, aqui, da Aldeia Boró e de Agapura, a gente sabe que a gente tem bastante pessoas doentes, assim, né, digamos assim, que essas pessoas contraem da cidade por causa que é muito perto da cidade, né, então, é uma preocupação tão grande que a gente tem, né, e as lives que a gente tem feito, a gente fala realmente sobre isso, né, sobre a prevenção disso. Como a gente tava na produção, a gente tava começando a produzir as bases, né, então, a gente tivemos que parar por conta disso. Então, a gente fizemos apenas um base, né, que a gente gravamos uma música nele, fizemos até o videoclipe, né, não sei se vocês chegaram a ver. Então, a gente tivemos que parar tudo isso por conta dessa pandemia, né. Então, lá em casa, eu produzo, né, eu tô, como eu já tinha falado, tô aprendendo ainda, mas eu já produzo alguns beats e tá sendo legal, né, assim, tipo, produzir ou mesmo, colocar as ideias nos beats, né, colocar instrumentos indígenas no meio de tudo isso, né, então, é uma experiência nova que eu tô tendo, né. bacana. E existem mulheres que estão mais próximas do rap indígena, existem mulheres da aldeia, né, que estão próximas do rap, ou não, assim, hoje, majoritariamente, ele é masculino dentro das aldeias. Então, acho que no Bororó de Agapiru a gente não temos ainda, né, mas esperamos que tenha. sim, com certeza. Mas tem, mas tem uma menina que ela é de Amambai, né, e ela é de Amambai que é a Ana Lúcia, o nome dela. Ana Lúcia. ela tá começando com o grupo dela que se chama Refletir MCs, né, e a ideia dela é mostrar sobre a violência contra as mulheres, assim, né, e ela tá fazendo esse trabalho e ela tem várias músicas, assim, que falam sobre isso, né, mas é uma, acho que é mais uma pessoa pra somar no meio do rap indígena, né, e feminina, e ela é feminista, como se chama? Feminista. Então, isso é legal, né, porque acho que se as pessoas, como eu tenho dito, eles têm que correr atrás disso mesmo, né, até porque a gente gravou, eu, eu tava gravando ela no nosso estúdio, né, que se chama, que fala sobre isso mesmo, né, sobre a violência doméstica, então, é mais um, mais um, mais uma pessoa pra somar, né, no mundo do rap indígena. Esperamos que tenha mais gente, né, que se interesse nisso. Sim, quem sabe essa live abre bastante diálogo, né, então, quem quiser entrar em contato com o Browse MC, é só ir na página do Instagram, Browse MCs, mas também tem um canal no YouTube, você quer falar um pouquinho disso pra gente, Kevin? Ah, sim, a gente temos, nas redes sociais, a gente tem o nosso Facebook, a gente, que é oficial, Brow MCs Oficial, aí nós temos no YouTube, né, também é Brow MCs Oficial, e a gente tá também no Instagram, então, as pessoas que querem conhecer o nosso trabalho, que querem conhecer sobre mais, sobre o rap indígena, segue lá, entra nessas plataformas e veja o nosso trabalho, né, e... Bacana. Isso. Bom, eu queria dar uma boa tarde pra todo mundo que tá passando por essa live, né, Igor, Rosana, a Carol, Dani, o Ibira Toninho, Ana Vieira, José, a Érica, Thaís, a Luana Coqueiro, né, todo mundo, o DJ Taba, o Purinho que entrou, gente, muito obrigada por estar acompanhando essa live, e... eu queria conversar um pouquinho que o tema do bate-papo de hoje, né, é o rap indígena, né, dos povos originários, produção cultural e pandemia. Nós temos uma lei que tá pra sair aí, que é a Lei Aldir Blanc, onde ela destina uma parte pra indígenas da área cultural, né, é... então eu queria saber, assim, se vocês estão por dentro dessa parte da Aldir Blanc, né, se vocês vão também estar tentando, porque é isso, né, pra além de se reinventar, precisar de algumas garantias, né, porque eu tô comentando isso porque num dos comentários da live, né, um dos nossos convidados que estão acompanhando a gente, chegou a comentar da Lei Aldir Blanc, e aí eu queria saber se vocês estão sabendo, se vocês estão por dentro, estão se organizando, e aí eu posso contribuir também, estamos aí, que é uma parte da cultura, né, bem importante. eu acho que o Cândido fala, né, tá, então a gente, a gente está por dentro, sim, né, sobre essa lei, né, e eu acredito que a gente está em meio a nisso, né, porque, como você diz, uma parte está destinada aos indígenas, né, a gente, a gente tem bastante os nossos, acho que não só a gente, mas também todos os indígenas que estão envolvidos, né, na cultura indígena, mas não somente na cultura, mas como, por exemplo, os artesões também, né, e teve seus trabalhos, assim, paralisados por conta dessa pandemia, né, e temos bastante também, é, casas de rezas também, né, que é os nossos anciões, né, que ficaram parados por conta dessa pandemia, né, então, eu acredito que a gente está incluso nisso, né, sim, sim, entendi, aí, estamos aqui com o nosso produtor Igor Lobo, né, então, acho que ele pode falar também, Igor? Vou passar para ele para falar o que eu disse também. Claro, claro. Oi, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia. Essa, essa, participação, mas vamos lá. Na verdade, a gente está, é, conversando, né, existe coletivos de artistas aqui em Dourados que estão se programando para participar, na verdade, já estão participando de reuniões online, né, eu não pude participar da primeira por questão de agenda, mas estão se organizando no sentido de construir propostas para que possam ser apresentadas, tanto para o Estado quanto para o município, porque são três, é, três partes, né, que o projeto se divide em três partes e aí, a parte que condiz para os artistas, nós estamos montando as propostas num coletivo e depois também cobrar essa, essa, esse repasse que vai ser feito para os municípios para que nós possamos não só participar, mas também fiscalizar, né, porque a gente sabe que recurso público, ele acaba sendo desviado com muita facilidade, né, a gente tem ótimos para isso, eles realizam um ótimo trabalho nesse sentido, mas, ironias à parte, acho que um projeto fundamental para esse período que nós estamos passando, né, porque a classe artística parou praticamente, o Brom MC estava com agenda em São Paulo, né, a gente ia passar por várias unidades do Sesc e, infelizmente, o projeto, ele teve que dar uma pausa por conta da pandemia, né, então, é se reinventar mesmo e a lei, ela veio com esse papel, né, de dar sustentabilidade para os artistas, para estúdios, os meninos têm um home studio lá na aldeia também, né, e, assim, a gente conhece várias pessoas que estão passando por essas dificuldades, então, ele veio em muita boa hora, amanhã, inclusive, vai ter uma reunião a nível de Estado aqui no Mato Grosso do Sul que está sendo puxada pela Secretaria de Cultura, né, para que nós possamos abrir esse diálogo e construir realmente, né, projetos que venham a atender a todas as classes culturais, porque é um campo muito vasto, são vários artistas, espaços culturais que, de uma hora para outra, tiveram seus trabalhos interrompidos, né, então, a lei é fundamental nesse sentido. Obrigada pela resposta muito importante, eu só quero lembrar de novo, para quem está acompanhando essa live, estou fazendo uma entrevista com o Brous MC, que é o primeiro grupo de rap indígena do país, que se localiza em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Essa é uma live do projeto Reconexões Periferias, da Fundação Perseu Abramo, que todas as terças-feiras, às 17 horas, tem uma live, e hoje a live, ela é muito especial, porque a gente traz aqui os Brous MCs. E aí eu queria saber se eles topam compartilhar um pouquinho, né, de algum pedacinho de uma música que eles gostam, que eles têm referência, né, se eles poderiam compartilhar com as pessoas dessa live, para a gente ouvir um pouquinho desse som. Lembrando que eu queria agradecer todo mundo que está acompanhando, né, se você quiser assistir de novo, vai estar salvo ali na nossa plataforma. Então, vamos lá. Vamos lá. Gente, muito bom, muito bom. é uma mistura, né, do Guarani com o português, né, eu gostaria que você falasse um pouco, né, das misturas, das letras, né, da essência um pouco das canções. as misturas, né, porque a maioria dos povos indígenas que moram na Jaguapiru e Bororó, eles tinham muito medo de falar o Guarani. e pensando nisso, e pensando nisso, eu fiz o Guarani português misturando, né, para mostrar para eles que a nossa língua é a mais bonita, entendeu? É a nossa identidade, não tem como a gente fugir disso, entendeu? Para mostrar isso, que eu, né, principalmente pensando nisso, para mostrar, né, para o indígena que a língua faz parte da gente, não tem como, né, não tem como a gente deixar de lado, entendeu? Porque a nossa língua é a mais bonita, né? Eu creio que seria, seria, a língua, podia ser do Brasil, né, a língua Guarani. Sim, era para ser a língua oficial brasileira, né, mas infelizmente não toparam, né, mas era uma língua que realmente, que domina grande parte ali, né, principalmente ali da América Latina, e tal, né, das nossas divisas, mas também foi uma língua muito forte, né, existem várias línguas indígenas, né, no nosso Brasil, mas a Guarani realmente foi a que mais se destacou e que, né, por um pouco não é a nossa língua oficial, mas em muitas regiões, né, de divisa, ali o Guarani, ela é bem dita, ela é bem falada, né, faz parte do dialeto do dia a dia, e é muito importante, muito importante trazer essa cultura indígena, né, para fora da aldeia, né, porque nós também nos organizamos, a gente também produz cultura, né, nós somos os povos que também temos direito a tantas outras, e todos os outros estilos, a todas as outras coisas, e isso não faz com que a gente deixe as nossas essências, né, porque a sociedade também tem um olhar de que indígena tem que estar ali, na aldeia, falando a sua língua, pescando, e não é, né, o indígena, ele está aqui para valorizar a sua ancestralidade, as suas raízes, a sua cultura, valorizar, né, o teu território, valorizar a tua família, a tua língua, né, para além disso tudo, e também para reivindicar uma reparação histórica, que o Brasil deve a todos os povos originários. Infelizmente, não é uma história muito bonita a relação do Estado com os povos originários, mas estamos aqui resistentes, e o Brous MC é uma resistência ao cubo, ao quadrado, assim, porque, para além de ter a resistência indígena, eles também resistem na cultura hip-hop, que, como bem dito, né, também é uma cultura um pouco marginalizada, em regiões mais conservadoras e coronalistas, que é uma região que o Mato Grosso do Sul, infelizmente, vive ali, né, eu estou no noroeste paulista, em Aracatuba, moro bem próximo de Douradas, bem próximo do Mato Grosso do Sul, é mais próximo do que da capital, de São Paulo, né, que eu sou de Aracatuba, e eu quero fazer um, eu quero, quando essa pandemia passar, né, fazer um convite também para que vocês possam estar vindo, fazer uma apresentação, mas que também eu possa estar indo para visitar vocês, ver como é que é o estúdio, essas coisas, eu estou me comprometendo aqui pela internet. Eu queria perguntar se cada um de vocês pudesse dar um depoimento do que o rap, né, o significado do rap e o significado da cultura indígena na vida de vocês, se cada um pudesse dizer um pouquinho. E antes, quando a gente estava, só um comentário, quando nós estávamos falando da lei, né, Adir Blanc, de como está sendo essa divisa, eu quero comentar aqui, né, que o companheiro Adler Barros, lá do Rio Grande do Norte, né, da governadora Fátima, ele disse que lá vai ter um edital que chama Diversidade Cultural, que também vai estar destinado aos indígenas potiguaras do estado do Rio Grande do Norte. Então, eu queria parabenizar, né, o estado, parabenizar a nossa governadora e o nosso secretário de cultura por essa iniciativa. Enfim, vamos lá, pergunta, aos depoimentos, né, no caso. Então, o rap para a comunidade indígena, para mim, para a comunidade indígena que a gente leva as mensagens da comunidade indígena, não só como do Jaguapiru e Bororó, mas como também nos outros várias etnias que existem no Brasil, entendeu? Tipo, a gente, a gente, a gente, do Bramicis, a gente, a gente se sente assim como se fosse pai de todas esses molecadas que estão surgindo com rap, entendeu? E por ali, assim, mais ou menos, eu, por exemplo, né, eu tenho orgulho de cantar rap, entendeu? Tenho orgulho de ser indígena, eu tenho orgulho de ser índio, entendeu? E por ali, muitas pessoas também falam para o Bramicis que o caminho é esse, né, porque o Bramicis surgiu no meio de tanta, vamos dizer, de tanta violência, de tanta maldade e por ali o Bramicis surgiu, entendeu? E a gente está aí para contar cada história de cada povo, de cada liderança que já morreram defendendo a sua terra, entendeu? E para mim, eu tenho muito orgulho de falar que o índio, o Guarani e o Kaiuá e os outros povos indígenas são guerreiros que continuam lutando e continuam sendo guerreiros. É isso aí. então, o Reco para mim é uma ferramenta para me poder se defender das pessoas que não conhecem o povo Guarani Kaiuá e de outros povos indígenas também. A minha língua, a minha fala Guarani para mim é a minha identidade. isso mostra que eu sou o Guarani Kaiuá e o rap para mim é uma ferramenta para poder levar para essas pessoas que não conhecem do que é o povo Guarani Kaiuá, como que são vividos lá, entendeu? Para mim, o rap Guarani é isso, entendeu? de mostrar para as pessoas para as pessoas que têm preconceito contra o povo indígena que a gente, Guarani Kaiuá, a gente consegue fazer o que eles conseguem também. Porque se a gente não fazer não correr atrás do que a gente quer, a gente vai ficar igual os outros povos indígenas do passado que foram massacrados e só ficaram só quietos e só ficaram só dentro da sua oca, o seu baracá. Então, para mim, o rap é isso, é uma arma para poder me defender da sociedade que não conhece a real história do povo Guarani Kaiuá. E é isso, entendeu? Então, acho que para mim o rap é que nem TV. As pessoas que não estão com a gente em carne e osso para ver do que a gente está falando, a gente é que nem TV. As pessoas podem acessar pela internet para ver o nosso trabalho. As pessoas podem pela música, pelo som, as pessoas conseguem ouvir o nosso trabalho. Para mim, o rap é que nem TV, ele é também arma e também um escudo, um escudo. A gente através do rap a gente pode atacar eles em prol em prol daquilo que a gente está fazendo, como por exemplo, de todos esses problemas que estão acontecendo com nossos indígenas. E as pessoas tentam nos atacar, mas a gente se defende com o rap. Então, o que que é armas seria para nós? Seria o microfone. Seria o microfone. E qual é a munição? A munição seria a letra. Entendeu? Então, isso que a gente, para mim, acho que o rap é isso, né? O rap para mim, o microfone é a arma e a munição é a letra. Entendeu? O que sustenta tudo isso é o que a gente sente na pele todos os dias aqui. Entendeu? A gente sente na pele tudo isso, como por exemplo preconceito, como por exemplo violências, envolvidas movimento com drogas, tudo isso. Acho que em tudo isso, o que realmente tem acontecido aqui em Dourados é o preconceito, o racismo, né? E também, como por exemplo sobre a demorcação, né? E essas pessoas têm muito preconceito quando tem conflito de terras aqui perto de nós. A gente sofre isso na pele, porque uma vida eu já senti isso, né? Tinha um conflito perto da nossa comunidade, quando eu fui para a cidade, na lotérica, eu estava na fila, escutei, ah, você viu um bando de índio, são todos vagabundos, você pergunta, que é terra, porque vai sujar tudo isso, um monte de coisa, um babuzeiro aí. ouvindo isso, eu falei para ele, oxê, 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 o que você está falando aí? Eu falei para ele, não é nada disso não, a terra sempre foi nossa, quem invadiu foram vocês. E o Brasil, não é dos brancos, o Brasil é indígena. Quantas etnias que vocês não mataram, quantas etnias que vocês não dizimaram e quantas que sobrou, é muito pouco. E ainda vocês vêm, acaba com nós, você derramou sangue dos nossos irmãos indígenas, você dizimou essa população, ainda por cima, vocês arrancam a terra deles, você acaba com a mata, acaba com os animais, e ainda quando a gente retoma o que é nosso, e vocês falam que a gente que é invasor, não, meu senhor, eu falei para ele, ele olhou bem assim para mim e falou, não, desculpa, desculpa, ele falou, desculpa, comecei em graça assim. Então, acho que o rap é isso, o rap a gente tem para combater, e a munição, como eu falei, a nossa arma é o microfone, o palco, a nossa munição, a letra, é a nossa realidade, e o nosso dia a dia, entendeu? Acho que para mim o rap é isso. Que lindo, o empolgimento. Então, para mim o rap significa esperança, entendeu? Esperança para quem não tem a voz suficiente para falar o que bem quer entender, entendeu? Porque no rap eu posso escrever de uma coisa, da cultura, de várias paradas que eu posso fazer através da letra, como no rap, e isso para mim é uma esperança que todo mundo traz, porque no rap às vezes uma pessoa fala, será que tem alguém uma voz suficiente para falar para mim? Mas na verdade tem, porque no rap a gente pode falar e pode chegar em várias, várias, em várias pessoas através do rap. Então, para mim, acho que o rap é a esperança. mas também de eu cantar rap eu não vou deixar do que eu sou, porque na nossa letra que a gente escreve, a gente já fala em Guarani, então, para mim, só porque eu canto rap, então, eu não vou deixar de deixar a minha cultura, entendeu? E para mim, acho que o rap é uma esperança, é uma forma de que ninguém está sozinho, porque o rap é uma cultura de todos, e o rap aceita todo mundo. Então, é isso. Gente, eu estou sem palavras para agradecer. É muito bom poder trocar essas ideias com vocês, com o Browse MC. Para mim, é um privilégio, uma oportunidade trocar com um grupo que iniciou o rap indígena no nosso país, isso há mais de 10 anos, né? E o rap de vocês é um rap que realmente traz toda a ancestralidade, toda a essência, e busca romper as barreiras do preconceito. Eu queria agradecer por esse ativismo cultural indígena, hip hop do rap, porque são ações como esta, são pessoas como vocês, que contribuem para a desconstrução da cultura de opressão. que o nosso país foi construído. Então, eu queria agradecer muito. E eu queria agradecer também muito ao PC Ramos, né? Que, ao Paulo Ramos, que é o nosso coordenador do projeto Reconexões Periferias. queria agradecer o convite de eu poder mediar esse bate-papo. Queria agradecer ao projeto, né? Reconexões Periferias, a Fundação Perseu Abramo. E eu queria agradecer muito vocês, assim, de verdade. Estou bem emocionada, assim, de ter essa troca, esses depoimentos na parte final da nossa live é muito importante, porque reafirma o papel do rap e reafirma a nossa cultura como uma cultura originária, né? Brasileira e indígena. Queria agradecer todo mundo que acompanhou, o DJ Tapa, queria agradecer o Igor, queria agradecer a Vitória, também, do projeto, queria agradecer a Leia, todo mundo que participou, a Luísa.